Tá, com voz de sono, foi mal, eu te acordei Desliga e volta a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no módulo, espáculo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora melejando no barquinho do Caribe, Deus me livre Poderia estar agora no model, minha estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Tá, com voz de sono, foi mal, eu te acordei Desliga e volta a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no módulo, espáculo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora melejando no barquinho do Caribe, Deus me livre Poderia estar agora no model, minha estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir